Posso tendo as mãos vazias com Jesus eu me encontrar Nada fiz e vão-se os dias que lhe posso apresentar Posso tendo as mãos vazias com Jesus eu me encontrar Quantas almas poderia ao Senhor apresentar Não mais temerei a morte e vencerei por salvo estar Qual será a minha sorte se no céu vazio entrar Posso tendo as mãos vazias com Jesus eu me encontrar Quantas almas poderia ao Senhor apresentar No celeste lá entrando como irei ao Salvador Quantas almas irei levando para meu fiel Senhor Posso tendo as mãos vazias com Jesus eu me encontrar Quantas almas poderia ao Senhor apresentar Do pecado preso em elos passei anos em vão ao amor Quem me dera reatelos pra servir ao meu Senhor Posso tendo as mãos vazias com Jesus eu me encontrar Quantas almas poderia ao Senhor apresentar Despertar Despertemos já é dia Trabalhemos com fervor E levemos com alegria Muitas almas com alegria Muitas almas ao Senhor Posso tendo as mãos vazias com Jesus eu me encontrar Quantas almas poderia ao Senhor apresentar Quantas almas poderia ao Senhor apresentar Muitas almas Deus amou de tal maneira Este mundo sofredor Que a humanidade inteira Deu-se um filho para salvador E agora nunca mais perece O que tem mais vida eterna tem Quem em Cristo permanece Vai ser coroa da lei O pecado na cruz fora e vencido Podes pela fé vencer também De justiça ser vestido E receberás coroa Amém De Deus Diferrendo Frisjômeno do pecado communities Milites Podes pela féں Assiste Visão leir there Ortega Mas Jesus foi enviado Para a liberdade te trazer E agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna vem Quem em Cristo permanece vai ser coroa da lei O pecado na cruz foi vencido, pode-os pela fé vencer também De justiça a ser vestido, quem receberás coroa da lei Do que vives desviado, sem a paz de Deus gozar Ouve a voz do Pai amado, quem te espera para te abraçar E agora nunca mais perece, o que crê mais vida eterna vem Quem em Cristo permanece vai ser coroa da lei O pecado na cruz foi vencido, pode-os pela fé vencer também De justiça a ser vestido, quem receberás coroa da lei O pecado na cruz foi vencido, pode-os pela fé vencer também O pecado na cruz foi vencido, pode-os pela fé vencer também O pecado na cruz foi vencido, pode-os pela fé vencer também O pecado na cruz foi vencido, pode-os pela fé vencer também O pecado na cruz foi vencido, pode-os pela fé vencer também O pecado na cruz foi vencido, pode-os pela fé vencer também O pecado na cruz foi vencido, pode-os pela fé vencer também O pecado na cruz foi vencer também Caminho abriu Jesus Na cruz inaugurado Pro céu de luz Canta com esperança Na escuridão também Canta com confiança A vida no além Canta no fogo do dia E quando a noite vem Em Cristo harmonia Como Deus se obtém Cristo na cruz ganhou-nos Eterna salvação Com sangue seu lavou-nos O rei da redenção No vento véu rasgado Caminho abriu Jesus Na cruz inaugurado No céu de Deus 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 O rei da fé No céu de Deus No céu de Deus No céu de Deus Obrigado.